Olá meus amigos, mais uma vez de volta aqui na Foco Tiro Esportivo, para esse quadro que eu adoro fazer, Caçador em Foco, parceria com a Força e Filmes para trazer material de extrema qualidade para vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar de espingardas, especialmente das 12, eu vou focar nas semi-automáticas, falar se é permitido, se é restrito, quem pode ou não pode ter, mas no final nós vamos mostrar algumas provas, porque hoje afinal de contas, além de poder adquirir suas armas, nós temos que ter habitualidades, nós temos que participar de competições, nós temos que manter as nossas armas. Então eu vou mostrar três provas que a gente pode fazer com calibre 12, seja com pump, com semi-automática ou com uma arma aí de uma sobreposta, você tem três opções rápidas, fáceis e práticas, dá para fazer no mesmo dia. Acompanha esse vídeo comigo que vale muito a pena. Então vamos lá, para nós começarmos, eu vou focar nas espingardas semi-automáticas. Tudo isso aqui, essa que está aqui na bancada e todas essas que vocês estão vendo aqui nesse painel, são espingardas calibre 12 com ação semi-automática. Essa daqui é uma fenoma que a CBC importa para o Brasil, ela tem um cano de 28 polegadas, ela tem um tubo carregador de 4 mais uma que vai na câmera e ela tem possibilidade de expansão. Ela já vem com essa bandoleirazinha aqui, bonitinha, né? Elástica. E basicamente esse tipo de espingarda aqui, nessa configuração, é das que eu mais indico para caça. Eu prefiro o tubo carregador um pouco maior, né? Que venha pelo menos aí com sete munições, acho que ajuda um pouco mais em algumas situações, mas uma ótima opção. E além de tudo, camuflada, com essa camuflagem que vem original de fábrica, além dela te dar toda essa beleza na arma, ela te dá também muito mais proteção. Vamos pegar um outro modelinho aqui, ó. Aqui nós temos uma Oglu, a Vyron. Essa daqui é uma que eu não tenho nos poucos modelos, né? Que eu talvez ainda não tenho também no meu acervo e eu gostaria de ter, porque a outra tem cano de 28 polegadas. Vou pegar uma aqui e colocar do lado da outra para vocês entenderem. Ó, essa daqui, uma espingarda com cano de 28 polegadas e a Oglu que está embaixo, azul, com cano de 30 polegadas. Duas polegadas a mais te dão mais precisão. Obviamente, vão te dar um pouco mais de trabalho para você andar com ela no meio do mato, mas é uma opção, né? Eu, se fosse para adquirir apenas uma, pegaria uma de 28 polegadas, como eu falei, com um tubo carregador de 7. Mas a partir daí nós vamos vindo para as derivações. Essa daqui tem um tubo carregador de 10. Realmente muito bonita, né? E ainda com essa pintura original azul. Gosto demais dela, né? Agora, vamos pegar uma aqui de madeira. Uma Oglu também. Aqui uma Oglu Renova, no mesmo padrão, cano de 28 polegadas, tubo carregador de 5. Porém, coronha de madeira, né? Coronha de madeira é muito bonito. Eu, particularmente, acho madeira as coronhas mais bonitas que tem, mas vocês vão ver, pelo menos no meu acervo, que eu não tenho quase nada de madeira. Por quê? Madeira é para quem tem cuidado. Madeira é para quem vai para o stand, tira a arma, limpa, guarda na case com muito carinho. Não é o meu caso. Nós vamos para o meio do mato, o pau quebra, chega da caçada cansado, não tem cuidado com a arma. Aqui, ó, mais uma na coronha de madeira, na mesma configuração. Cano de 28 polegadas, tubo carregador de 5 munições, com capacidade de expansão. Essa aqui já é uma Charles Daly, importada pela Boninter. Linda arma também, né? Vocês percebam que essas coronhas que estão vindo das montadoras turcas, elas vêm com um desenho, né? Bonito, diferenciado. E essa daqui ainda tem uns egrimados aqui e uns egrimados na telha. Linda arma também, né? Agora, vou falar de outra que eu também não tenho, mas que eu teria se a gente estivesse podendo comprar mais armas nesse momento. Aqui uma UGLU G12, uma espingarda, né? Calibre 12, porém, com um cano menor. Essa daqui tem um cano de 20 polegadas. Quem me acompanha sabe, eu uso uma menor do que essa, de 14 polegadas, porém, é pump. Essa daqui é semi-automática, com tubo carregador também de 4 mais 1, mas o cano de 20 polegadas. Por que o Mário gosta de arma curta? Porque eu ando em situações muito difíceis, tem que passar na cerca, tem que entrar no brejo, tem que atravessar um rio. Quanto mais curta a arma, mais fácil de você atravessar, né? Situações mais complicadas, mais leve um pouco também, mas, obviamente, quanto mais curta a arma, menor precisão de tiro você vai ter, né? O cano influencia diretamente nisso. E aí, vamos aqui, ó, para finalizar, vamos falar dessa escorte, só para mostrar realmente o que eu falei no detalhe, ó. Olha a coronha, olha essas madeiras que estão vindo nessas espingardas, tanto que é bonita mesmo, tá bom? Mas, no geral, é isso. E aí, agora vai ficar a dúvida. Espingarda semi-automática. Quem pode ter espingarda semi-automática? Como adquirir uma espingarda semi-automática? Todas as espingardas semi-automáticas são restritas. E quem pode ter arma restrita? O caçador pode ter até duas armas restritas. E o atirador a partir do nível 3. Então, se você tirar o seu CR hoje e quer uma espingarda semi-automática, que é o que eu mais indico para a caça, você vai apostilar essa arma no seu acervo de caçador. Bonitas, práticas, funcionais, mas, mais importante do que isso, vamos lá fazer uns disparos? Com a camuflada ou com a azul? Estou em dúvida, hein? Vamos pegar a azul? Que eu nunca tirei com essa o glue ou matar o breu de ciúme que eu nem sei se essa espingarda do mostruário. Nós poderíamos fazer disparo com ela, mas vamos lá fazer. Por quê? Eu quero falar para vocês sobre habitualidade, a importância da gente vir frequentar o clube de tiro e fazer provas. Bora lá para o estande. Então, nós estamos aqui dentro do estande da Foco Tiro Esportivo, o Leandro, que é o instrutor, que é o árbitro, vai nos acompanhar para fazer as provas, só para tirar algumas dúvidas muito rápidas. Habitualidade de caça. Não existe habitualidade de caça com relação a estande, prova, nem frequência. Você tem que ter habitualidade na caça, você tem que fazer o CIMAF, pelo menos três vezes a cada três anos. Mas, para atirador, nós temos a habitualidade que é apenas vir no clube treinar e nós temos as habitualidades que são provas e competições. O que eu sugiro todo mundo fazer? O máximo que você der conta, porque mesmo fazendo tudo, as coisas ainda podem se complicar. Então, vamos lá, venha, frequenta o clube. E agora, uma ótima oportunidade, nós vamos mostrar três provas no calibre 12, num estande relativamente curto, simples, que a maioria dos estandes são assim. E é uma novidade, porque a gente quase não tinha prova de 12, então era difícil fazer a habitualidade. Essa primeira provinha que eu vou mostrar é a competição W2C. Nós vamos fazer quatro disparos utilizando munição SG e conta tanto a pontuação onde vai pegar os disparos quanto o tempo, o intervalo entre tiro. Depois nós vamos fazer outra prova que a gente utiliza tanto munição de 12, faz disparo com 12, intercala, finaliza com um tiro de arma curta, no caso eu vou utilizar um revólver 357, então opções é o que não faltam. A única coisa que te impede de frequentar e participar do clube de tiro hoje é simplesmente a sua vontade. Desculpa, não tem. Vamos lá fazer? Óculos e abafador, equipamento de proteção, câmera filmando porque a prova é obrigatória, o nosso instrutor. Tirador, pode iniciar, carregar. Arco 45 graus, telefone operado, o cronome operado na câmera. Tirador pronto? Pronto. À espera. Então é isso, pessoal, a arma, é uma arma nova, ela não ciclou, deu uma panezinha, deu trabalho, teve que pegar a munição, mas foi uma experiência bacana, né? Eu vi uma certa dificuldade porque o alvo mexe, né? Não dá nem... Até que o alvo estabiliza pra você atirar de novo, eu achei que daria pra fazer os tiros mais rápido. Mas, primeira vez que a gente fez, tá bom, né? Agora nós vamos fazer o Wester Shotgun que é só um tiro e é só o tempo de disparo. Vamos lá. Vamos lá então, né? Pra mais uma provinha. Essa daqui nós vamos atirar de dentro do stand com alvo a 10 metros e o objetivo é tão somente derrubar aquele alvo no menor tempo possível. Nosso instrutor tá ali, tem que filmar. Filmou? Arma aberta, munição. Arma aberta, munição, cronômetro zerado. Tirador, pode municiar, alimentar e trabalhar. mão ao lado do porco, tirador pronto? Pronto. Tá, espera. 1,95 segundos. É, né? O tiro de reflexo, né? É a nossa prática, né? O mais comum que a gente faz na caça é isso aqui, né? Normalmente a gente tá com a arma na posição de descanso, de espera e a hora que você ver o porco vindo você já leva e atira. Então é, esse tiro rápido é o que nós somos mais acostumados a fazer. Então vamos lá, né? Pra última prova que nós vamos fazer hoje, Steel Gaude. O que é a vantagem dessa prova? Que você vai utilizar dois calibres em uma única prova, ou seja, conta duas habitualidades, conta duas competições com calibre diferente. No caso eu vou tirar o revólver 357 que é o que eu mais uso e a espingarda. Nós temos 45 segundos pra derrubar os quatro alvos metálicos e fazer dois disparos com o revólver no centro do alvo. Instrutor, quando quiser. Pode municiar e alimentar todos os azar. Guarda trabalho. Pode atirar com ação simples ou ação dupla? Tanto faz. Pode. A espera. A espera. Então é isso aí, né, pessoal? Realmente, né? Provinhas muito legais, né? O que tá acontecendo hoje no universo do tiro é isso. Os clubes se reinventando, as associações criando cada vez mais modalidades. Afinal de contas, nós temos que manter as nossas habitualidades, as nossas frequências. Como eu sempre digo, isso é fundamental, não só pra você manter o seu treino em dia, pra você ter capacidade de utilizar a sua arma da melhor forma quando for necessário, mas agora, mais do que nunca, com essas complicações que nós estamos vivendo na legislação, eu sugiro, faça o máximo de habitualidade, faça treinamentos no clube, frequente, e as provas, participe de quantas você puder. Você vê, hoje nós fizemos três provas, sendo três provas com calibre 12 e uma com 357. Pouquíssimos disparos, mas umas provas emocionantes, rápidas, né, que simulam muitas situações parecidas aí com o que a gente vive no dia a dia da caça. Por isso, achei muito legal, viu? Você vê essa última prova, nós atiramos com a espingarda, depois a gente pegou a arma de backup e teve que fazer dois disparos. Às vezes, na caça, é isso mesmo que acontece. Você faz os tiros com a espingarda e com a arma longa, acaba a munição, você tem que pegar a arma curta, ou o animal vem muito próximo, você tem que sacar a arma curta logo e fazer. Muito legal mesmo, agradecer. Foco Tiro Esportivo, o Leandro, nosso instrutor, e parabenizar todas as associações, todo mundo que está fazendo cada vez mais provas para trazer para vocês. Como eu disse, participe, vamos fazer competição. E quem gostou de alguma dessas armas que nós mostramos no vídeo, estamos aqui na Foco Tiro Esportivo, vocês viram que tem muitos modelos. Pode entrar em contato que vocês vão fazer excelentes negócios. E para você, de todo o Brasil, mais uma vez, eu vou insistir, frequente, participe do seu clube de tiro. O clube precisa para se manter e você precisa para manter suas armas e o seu CR. Valeu? Obrigado. Agradecendo Foco e força e filme por esse excelente material que nós estamos trazendo para vocês. Tchau, tchau.